Se você for médico no caso, em especial obstetra, mas também de outras especialidades, assista até o final. Você que assiste aqui o Portal RDC sabe o comentário do Dr. Guilherme Colin tem sempre aquela estratégia no final. Se for usuário de plano de saúde, também assista e se estiver aguardando o nascimento de um filho, ou caso seu filho tenha nascido há pouco tempo, como é o meu caso, vou assistir até o final, é claro. Hoje selecionamos perguntas envolvendo cobrança da taxa de disponibilidade médico obstetra durante o período pré-natal, em especial para pacientes atendidos pelo plano de saúde. Quando o plano de saúde também não conta com nenhum médico da especialidade desejada, credenciado ou que aceite fazer o tratamento. Quando o usuário do plano de saúde deseja tão somente um upgrade do quarto hospitalar e por conta disso sofre uma cobrança de diferença de honorários médicos. Quem nunca passou por isso, até mandar um abraço para o meu pai e para a minha mãe. A minha mãe ficou internada lá pela Covid-19 em fevereiro e também teve uma situação aí um pouco complicada. Bom, vamos falar primeiro sobre os médicos obstetras. Pergunta, Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo em primeiro lugar, né? Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Cris. Boa tarde, Dr. Sempre um prazer estar aqui. O corte do cabelo do Dr. Guilherme já está começando, já tem que passar a máquina de novo, Dr. Guilherme. Não sei, não. Eu te falei que eu vou lá na clínica Pellini, eles vão botar, Dr. Pellini, Dr. Daniel Mano Pellini, Pellini Mano, ele vai botar o cabelo que ele tem uma coroinha que ele vai cobrir ali. Tá bem. Bom, a gente... Você está com inveja, você está com inveja. Não, mulheres assistindo o programa, mandem opinião aqui para a gente fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete para o nosso Facebook e também para o Saiba Direito lá no canal do Dr. Guilherme no YouTube. Bom, primeira pergunta, Dr. Guilherme. Muitos médicos obstetras cobram uma taxa de disponibilidade dos pacientes e fazem tal cobrança mesmo que os pacientes que os procuram pelo plano de saúde. Isso é legal, Dr. Guilherme? Bom, Cláudio, estimados espectadores, de um modo geral isso não é legal. Por que que não é legal? O médico obstetra, ele não tem obrigação, de fato, eu começarei a minha fala com um trecho que os médicos gostarão de ouvir, mas depois eu faço alguns alertas. O médico obstetra, ele não é obrigado a passar o celular e o WhatsApp pessoal para o paciente. Ele não é obrigado a deixar de viajar no verão ou no feriado tal. Ele não é obrigado a deixar de consumir bebida alcoólica quando o cunhado dele o convidaram para tomar uma festa de aniversário para um churrasco. E o que que acontece? Ele não é obrigado a fazer nada disso. Não é obrigado. Então, com base nisso, é muito comum os médicos obstetras dizerem que cobrarão uma taxa de disponibilidade para que o paciente possa mandar WhatsApp, possa ligar quando tiver alguma dúvida, para remunerar ele profissional pelo feriado que ele deixou de aproveitar na praia, pelo fato de que ele estará à disposição caso haja um trabalho de parto prematuro e assim vai. Qual é o grande problema disso? Qual é o grande problema disso? É a venda casada. Se eu contrato um plano de saúde, eu tenho o direito de usar todos os serviços pelo plano de saúde, inclusive o pré-natal. Inclusive o serviço pré-natal. O paciente consumidor do plano, ele deve ter o direito de fazer o pré-natal pelo plano de saúde. No momento do parto, ele deve ter o direito de ser atendido pelo plano de saúde e não necessariamente pelo médico que fez o pré-natal. Nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum as pessoas fazerem o pré-natal com o médico e na hora, quando entram em trabalho de parto, vão para o hospital e são atendidos pelo médico plantonista. É uma diferença cultural? É. Mas legalmente é uma opção e muitas pessoas adotam, inclusive. Muitas pessoas adotam. O grande problema, a ilegalidade está em não permitir, não respeitar o direito do paciente, receber o serviço pelo qual ele contratou, que é o serviço do plano de saúde, que é o serviço de atendimento médico custeado pelo plano de saúde, sem esta cobrança adicional. Se eu quiser algo além do que o plano cobre, que é o direito de mandar mensagem de WhatsApp ou telefonar para o médico fora do horário, se eu quiser contratar isso, ok, mas como opção. E isso, infelizmente, não costuma acontecer. Doutor, e como é que o Tribunal de Justiça vê esse fato? Como é que é tratado isso nos tribunais? Olha, Cris, se tu entrares no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e pesquisar, pelas palavras, taxa de disponibilidade e parto, ou taxa de disponibilidade de plano de saúde para Natal, uma pesquisa simples. Tu vai ver que 100% das decisões lá, divulgadas pelo site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhecem esta ilegalidade. Então, se você está em casa, por favor, duvide, coloque em dúvida o que eu estou falando e vá lá. www.tj.rs.jus.br, jurisprudência, coloque a palavrinha ali, taxa de disponibilidade e parto, ou taxa de disponibilidade e obstetra, você confirmará o que estou aqui dizendo. A jurisprudência é pacífica. O problema é que muitas pessoas não entram com a ação judicial porque existe um constrangimento. É uma relação mais delicada essa. Mas, se entrar, a postura do Poder Judiciário hoje é essa. Pois então, e como é que deve proceder o paciente? Se ele já pagou, ele pede o dinheiro de volta? Se ele não pagou, ele suspende o pagamento? Como é que deve ser? As decisões que eu verifiquei, elas obrigam os médicos a devolverem o que foi pago. Qual é o problema? É o ônus da prova. Se você decidir fazer valer este direito, você deve tomar o cuidado de produzir a prova de que você efetou aquele pagamento. E como será feita a prova? Se você pagou com cheque, a microformagem do cheque, se você fez uma tédia bancária, a mesma coisa. Essa negociação que foi feita, se você puder documentar de alguma maneira, é a prova que você precisa. Sem esta prova, realmente não haverá, você não obterá sucesso na ação judicial. Doutora, e se um médico lhe perguntar, como é que ele deve proceder para ele cobrar essa taxa legalmente? O que o senhor diria para um médico nesse caso? Eu tenho muitos clientes médicos. Eu tenho muitos clientes médicos. E por isso eu me sinto muito confortável, porque eu estou falando coisas que agradam e me desagradam, tanto os médicos como os consumidores. Se um cliente médico, como já aconteceu, inclusive, já aconteceu. Se um cliente médico vier me procurar e me questionando sobre isso, eu diria, respeite os direitos do segurado, do usuário do plano, e lhe dê a possibilidade de fazer o tratamento pelo plano. Você é médico, então agora eu estou falando para você médico. Você pode chegar para o seu cliente, para o seu paciente e disser, se tu quiseres, eu te atendo pelo plano sem nenhum centavo a mais. Feito? Caso tu desejes um atendimento adicional, caso tu desejes poder me ligar fora do horário, me dar o WhatsApp, caso tu desejes ter a certeza de que serei eu a fazer o parto, aí então haverá um custo adicional que é opcional. Um custo adicional que é opcional. E eu recomendo para você médico que, ao fazer isso, tente também produzir provas de que foi dada esta oportunidade, de que você forneceu esta opção e o paciente, então, optou em efetuar aquele pagamento porque ele queria ligar de vez em quando, fora do horário, mandar mensagem fora do horário e assim vai. Mas se você não fizer isso, se você não der esta opção, você médico estará agindo em desacordo com a lei, estará violando o direito do seu paciente. E correrá o risco, que é pequeno o risco, porque as pessoas não estão indo contra você. Mas, se forem, as chances de sucesso de uma ação judicial são grandes. E se o médico lhe perguntar como deve proceder para cobrar legalmente, doutor Guilherme, o que diria? Para cobrar legalmente é isso. Ele deve de sempre permitir que o paciente opte. A cobrança legal é essa. Ele vai cobrar legalmente quando ele respeitar a opção. O problema é a venda casada. Sim. Isso aqui tem um detalhe. O ônus da prova é do médico, Cláudio. É do médico. Então, se o paciente, você respeitou o direito do segurado, do paciente, e disse que ele deveria optar e disse que ele poderia ser atendido apenas pelo plano. Você fez tudo bonitinho. E aí você faz o parto, recebeu o valor e ele lhe processa. Ele tem de provar que pagou. E você deverá provar que deu a opção. O ônus da prova é seu. Então, é um cuidado que o médico que deseja fazer a cobrança legal deve proceder. Bom, e vamos para o segundo assunto agora, sem continuar falando também um pouco do primeiro. Doutor Colim, e quando o plano possui um médico especialista em alguma área, mas se recusam a aceitar o tratamento? Isso também acontece, Cláudio. Isso também acontece. Você pode, não só para obstetras, para qualquer atividade, qualquer especialidade. Se o médico, se o profissional, se recusar a fazer aquele tratamento pelo plano, você pode comunicar o plano por escrito, você estará transferindo a responsabilidade para o plano. Você pode comunicar o plano por escrito informando. Procurei um médico fulano de tal e ele se recusa a fazer o atendimento pelo plano de saúde, exigindo uma cobrança adicional, por exemplo. Os planos costumam responder de uma maneira muito desaforada. Não estou dizendo que são todos, mas é muito comum os planos responderem dizendo Ah, você... dá até nojo de falar. Ah, você deve procurar então um outro profissional. E aí o cliente, o consumidor, pergunta Bom, mas então quer dizer que eu vou ter que ir em todos da lista? E o atendente do plano muitas vezes diz, responde Nós não nos envolvemos com isso. Ah, ah, está muito errado. É responsabilidade do plano fornecer um tratamento. Se eu vou em um médico, em qualquer especialidade, ele se recusa a me atender pelo plano e eu noticio isso para a empresa que fornece, que presta o serviço e eu posso solicitar que ela providencie um médico que me atenda. Como ela não vai fazer isso, como não costuma fazer isso, aí então eu poderia entrar com uma ação judicial contra o plano de saúde pedindo que ele, plano, providencie algum profissional. E muitas pessoas têm uma preocupação. Ah, mas a ação judicial demora, mas e aí, até lá? Ah, eu vou entrar com uma ação judicial para discutir a questão do médico obstétrico e quando o processo acabar, meu filho já está tirando o cartão de motorista? Pois é. Existe no processo civil a figura da antecipação de tutela, que agora com o novo Código de Processo Civil de 2015 mudou o nome, tutela de urgência, né? E é muito comum, o Poder Judiciário muito frequentemente concede essas liminares. A pessoa entra com a ação, comprova tudo direitinho e consegue uma liminar e aí o plano é obrigado a providenciar um médico que atenda aquele paciente sob pena de multa. E aí as coisas começam, costumam começar a funcionar. Só que daí, doutor, nesse caso, quem vai escolher o médico vai ser o plano, não a pessoa. Exatamente, aí tem esse inconveniente. Eu quero ser atendido pelo fulano de tal. Aí o fulano de tal não quer me atender pelo plano. Aí eu passo a bola para a empresa. Eu transfiro a responsabilidade para a empresa. Se eu entrar com a ação judicial contra o plano, exigindo que ele providencie um profissional, a empresa poderá pegar qualquer médico daquela especialidade, que ela escolher, e é claro que a responsabilidade médica, a responsabilidade pelos atos, permanecerão as mesmas. Mas talvez eu corra o risco de ter um profissional que eu não simpatize tanto. É o preço que se paga, mas imagina só uma situação de um plano que só tem um médico que atenda, por exemplo. Aqui em Porto Alegre não acontece, mas em algumas cidades pequenas, o plano só tem um médico cardiologista, só tem um médico obstetra, dependendo da região. E não seria melhor, então, o paciente contratar um médico, e depois pedir o reembolso? É, pedir o reembolso. Eu recomendo que não faça isso quando possível, Cláudio, pelo seguinte. Quando você, primeiro, sempre lembrando, para que você seja reembolsado, você deverá aprovar a recusa do plano em dar o atendimento, em dar a garantia de atendimento. Mas se você foi lá, o plano negou, você então contratou um médico com recursos próprios, e para entrar depois com a ação contra o plano, o plano provavelmente será condenado. Mas provavelmente ele será condenado a reembolsar de acordo com a tabela do Conselho Federal de Medicina. E o valor da tabela do Conselho Federal de Medicina costuma ser muito menor do que o valor praticado pela maioria dos médicos que atuam de maneira particular. Doutora, e se não houver nenhum médico dentro da especialidade que eu desejo? Se eu estou procurando lá um oftalmologista, um cardiologista, e não tem. Essa regra se aplica também? Também se aplica, Cris. Assim, olha, existe aqui no Rio Grande do Sul, eu vou falar porque foi amplamente noticiado, o IP, o IP Saúde, estava com um problema de descredenciamento de médicos. Outras empresas, que aí eu não vou falar porque eu também não quero abusar da sorte, né? Outras empresas aqui também estavam com um problema parecido. O consumidor, o que ele faz? Ele faz o mesmo pedido de garantia de atendimento. O plano de saúde, nessas oportunidades, ele costuma ser um pouco mais sensato. É muito comum que o plano, então, nem sempre, mas é muito comum, então, que o plano, que a empresa de plano de saúde responda ao consumidor dizendo, contrata alguém que eu reembolso. E aí vai cair naquela pegadinha, entre as, naquele inconveniente do valor do reembolso. Caso você não queira fazer isso, você diz, não, tu te vira, tu plano de saúde, tu te vira e contrata alguém para mim. E muitas vezes, os planos de saúde após serem oficialmente notificados pelo próprio consumidor, acabam atendendo. Caso não atendam, a resposta é a mesma da pergunta anterior. Ação judicial para obrigar o plano, uma ação que se chama ação de obrigação de fazer, para obrigar o plano a providenciar se vire. E, digamos assim, o juiz quase que diz assim, se vire, te rala, se vira e arranja um médico daquela especialidade. O cardiologista não costuma acontecer, mas com o geneticista. É muito comum, dependendo da região, dependendo do plano, é muito comum o geneticista. A pessoa tem dificuldade de levar uma gravidez até o fim, precisa de um médico geneticista para averiguar, para um tratamento mais específico. É muito comum não ter médico dessa especialidade credenciado. Bom, doutor, vamos falar agora da questão do upgrade do quarto, né? Que o paciente, o upgrade ali do quarto que fica, que o paciente fica hospedado. A pessoa tem um plano de saúde, por exemplo, semi-privativo e quer ir para um quarto privativo. E aí, vai ter que pagar uma taxa para o médico por isso também? É, isso também é errado, isso também é ilegal e isso também é muito comum. Uma coisa é uma coisa, foi um jogador de futebol que falou isso, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Contratação por hotelaria hospitalar é um tipo de serviço, a hotelaria hospitalar. Serviços médicos são serviços médicos. O plano de saúde, o contrato de plano de saúde, ele prevê a cobertura pelos serviços médicos e pela hotelaria conforme é ali contratado. Então, eu quero quarto privativo, eu quero quarto semi-privativo, eu quero categoria A, B ou C de hotelaria hospitalar. Aí, então, eu tenho lá meu plano semi-privativo e contratei um médico para fazer uma cirurgia qualquer, uma cirurgia de coração, não importa, não importa. E ele chega e me diz o seguinte, ah, se tu fores para o quarto privativo, eu que não iria te cobrar nada a mais pelo atendimento, vou cobrar o valor de tanto. Isso é ilegal à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e eu pesquisei também de alguns outros estados, do Paraná, por exemplo, também, de Santa Catarina, também. Eu não olhei todos, é claro, mas de vários tribunais também dizem. É ilegal a cobrança de honorários médicos adicionais por conta do upgrade de acomodação. Muitas vezes, a pessoa é surpreendida por essa cobrança após o tratamento. A opção é não pagar. O médico não vai lhe processar, porque a cobrança é ilegal. Se você já pagou, existe a figura da repetição de indébito, que é possível fazer também e pedir o dinheiro de volta, caso tenha sido cobrado indevidamente. Doutor, aquilo que a gente falou antes, então, do paciente, então, nesse caso, fazer um pedido de reembolso, ou se recusar ao pagamento, se aplicaria nesse caso? Sim, sim. É sempre bom enfatizar. A pessoa tem a opção de se recusar a efetuar o pagamento. É claro que, dependendo das circunstâncias, se eu me recuso a efetuar o pagamento, o cara pode se recusar a prestar o serviço e o que está em jogo é a minha saúde. Então, existe aí uma assimetria de poder. E o Código de Defesa do Consumidor serve, dentro de outras várias coisas, também para corrigir essa assimetria de poder e impedir o abuso da parte mais forte em prejuízo da parte mais fraca. Bom, e se alguém, só para a gente concluir, doutor Guilherme, se alguém procurar dizendo que não concorda em atender se o paciente fez um upgrade do quarto, como é que faz? Se for tratamento de emergência, ele não tem esse direito. Ah, claro. Mas se for uma cirurgia eletiva, o médico tem o direito de não concordar. Então, eu vou lá fazer uma cirurgia de qualquer coisa e o médico diz, olha, se tu fizer o upgrade, eu vou te cobrar, se tu não quiser me pagar, eu não vou te atender. Ok. Eu procuro outro? Aí o médico não é obrigado. Ah, mas e o outro aplicará a mesma regra, digamos? É possível? É. Aí a gente vai voltar para duas ou três perguntas atrás, que é notificar o plano de saúde e disser o seguinte, olha, eu quero um médico que me atenda pelo plano assim, assim, assado. Se o plano não prestar, não fornecer o profissional, você poderá entrar com uma ação contra o plano de saúde. Eu sei que é cansativo, eu sei que é desgastante, eu sei que é um tema que ocorre em momentos de vulnerabilidade, mas as opções são essas. Doutor Guilherme, para concluir, estratégias processuais, o que a gente pode dizer para os seus colegas advogados? Quais as dicas? Para os meus colegas advogados, produção de prova, produção pré-constituída de prova sempre que é possível. Se você for advogado do médico, se você for advogado do médico, minha dica, oriente o seu cliente a se documentar quanto ao caráter opcional da taxa de disponibilidade, por exemplo. Se você for advogado do paciente, peça para ele de alguma maneira documentar, de alguma maneira documentar, trocando WhatsApp e assim vai. Muitas vezes, e aí tem uma baixeza moral explícita, que é quando o profissional ou a sua secretária ou alguém em seu nome diz, ah, eu exijo o pagamento, tem que ser em dinheiro, não dou o recibo e também não troca o WhatsApp. Existe uma figura, uma ferramenta jurídica, digamos assim, que é uma ferramenta jurídica humana, que é o tabelião. O problema é que o tabelião cobra 500 reais. Aqui em Porto Alegre, cobra um pouco mais do que isso. Que é fazer uma diligência externa. Você procura um tabelionato, contrata o tabelião, que normalmente não vai ele, vai alguém, algum preposto do tabelionato para fazer uma diligência externa e ele faz uma ata notarial. Você chega em qualquer lugar, pode ser no consultor médico, pode ser em uma loja ou onde for, e pergunta para aquela pessoa ali, ah, por que eu estou pagando, por que eu estou pagando com o cara do lado? E o tabelião do lado, ele não vai se identificar como tal, é uma pessoa do lado e ele tem fé pública. Ele sai dali, ele faz mata notarial, certifica o do FEC de tal, a pedido do seu fulano de tal, comparecer em tal endereço e lá se estravou o tal diálogo. O fulano de tal questionou para que servia o pagamento de tantos reais. A pessoa que se identificou como secretário, como médico, como fulano de tal, recebeu e respondeu que seria para tal finalidade. Certificou o FEC. Aquele documento tem fé pública. Se você utilizar aquele documento em uma ação judicial, você terá a prova que você precisa. O problema é o custo, que em uma ação judicial julgada procedente, você pode pedir o reembolso depois. É, já usamos inclusive essa ferramenta numa outra situação. É uma coisa maravilhosa. É verdade, é uma coisa maravilhosa. Realmente tem o custo, mas resolve a vida de quem está precisando. Bom, doutor Guilherme, endereços, contatos para o pessoal que está nos assistindo? Adereços e contatos, 51-32-28-1219, meu telefone fixo do escritório, 51-9985-7991, meu WhatsApp e meu telefone celular. E eu não cobro taxa de disponibilidade e atendo fora do horário, sempre que possível. Redes sociais, colim.guilherme no Instagram, CRJ Advogados no Instagram e no Facebook e Saiba Direito do YouTube. Temos mais de 200 e poucos canais, quase 6.200 inscritos. Hoje tem entrevista da semana passada? Hoje tem entrevista da semana passada. Toda segunda-feira tem entrevista da semana anterior aqui. E tem o serviço de mentoria também? Serviço de mentoria para colegas advogados. Você, contratando, terá a liberdade de trocar ideias comigo, não que... Não sei se vale muito a pena, não sei quem vai sair ganhando. Vale sim, vale sim. Não sei quem é que sai ganhando, né? Eu garanto. Vai estar especialista, sabe muito o doutor Guilherme Colim. Mas realmente, é muito bom ter com quem trocar ideias. Isso aí. Então, o serviço de mentoria funciona dessa maneira. Colega contrata e dentro da minha área de atuação, eu dou uma assessoria pontual, uma assessoria para os casos concretos do escritório do advogado. Doutor Guilherme Colim, muito obrigado pela participação. Uma ótima semana, um ótimo início de semana. A gente se fala segunda-feira aqui no Portal RDC. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado para você que está em casa. Obrigada, doutor.